Olá pessoal, meu nome é Celia Marques. A dica do vídeo de hoje é como eu faço chá de tangerina para diminuir o colesterol ruim, para melhorar a circulação do sangue, para ajudar a combater o estresse, emagrecer e ainda é excelente para os diabéticos. Mas já vou aproveitar, convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, tocar no sininho para receber as notificações, que ajuda muito o canal a crescer. Pessoal, o chá, esse chá é para quem não tem muito tempo de esperar a casca secar, para quem não quer fazer a farinha, mas quer se beneficiar do chá da casca da tangerina. A casca da tangerina, pessoal, você tanto pode estar fazendo o chá, como você pode estar fazendo a farinha, acrescentando no seu suco verde e até mesmo deixando secar para fazer o chá com ela seca, né? E fazer com ela fresca, né? Pessoas que não tem tempo de esperar secar. E como é que eu faço? Ó, a casca de uma tangerina ou uma canela em pau, vocês vão levar em 500 ml de água. E vai levar para ferver por 3 minutos. Enquanto não ferva, eu vou dar uma pausa. Já ferveu, dá uma olhadinha como ele ficou. Você vai deixar ele abafadinho uns 10 minutos, aí está pronto para tomar. Você pode tomar após as refeições. Pessoal, esse chá, ele é super funcional, ele reduz o colesterol, ele vai melhorar a digestão, ele vai diminuir o açúcar no sangue, que ele é excelente para diabético também. E ele também é um chá, principalmente para o inverno, porque ele combate gripes, resfriado, e ele ainda ajuda a acalmar, porque ele contém a vitamina B1 e a vitamina B2, que trabalha no nosso sistema nervoso. Então, é um chá maravilhoso. Dá uma olhada. E melhor ainda, você aproveita a casca que, no caso, você iria jogar fora. Se você quiser, também, guardar a casca, você pode deixar secar e estar fazendo o chá. Ou, se você preferir fazer, no caso, o chá com a área fresca, uma casca de uma tangerina, 500 ml de água, um pauzinho de canela, que é excelente. Então, tá aqui. Não adoce, para não estragar o chá. Então, se gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Eu vou deixar o meu chazinho esfriar para vir tomar. Fora que ele é super digestivo. Até mais!